A CIDADE NO BRASIL 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 Ela chorou do meu pente Quando a alegria estava ausente Ela olhou pra mim E eu disse Vamos viver esse amor Vamos viver o fator Esqueça a tristeza Vamos viver o fator 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 Olha, hoje é um dia de muitas comemorações É um dia de muitos aniversários E é também, além de ser um dia muito especial Por ser o aniversário de um ano que será Os melhores coletivos É o aniversário de uma pessoa que eu amo muitíssimo Infinitamente Uma amiga Então, eu trouxe uma prosa Ela não cabia num poema Por mais lindo que fosse Eu tinha que escrever muito mais Então é pra ela Pra minha amiga Estar em si É o destino de todo ser vivente Independente da corrente filosófica que o atraia Esse é o retorno mais seguro E confortável que encontramos Quando mergulhados na solidão Agora não somos apenas sós Somos também coletivos em nossas solidões E dentro dessa reflexão Que não passará na verdade De uma pública declaração de amor a uma amiga É que eu falo a vocês Falo de uma amiga Pois é É aquela Aquela que vocês estão pensando Aquela que se faz forte nos momentos conflituosos E emprestando sua voz aos mais calados Sim, é a mesma que compartilha a melodia de sua voz Nas ondas do rádio E que também se faz doce Cantando nas noites em que nos aventuramos Na busca de dispersar a solidão Ela, de nome singular De pele clara De postura extrovertida Ela não engana meus olhos ungenos E muitas vezes sonhadores Minha amiga não passa no fundo de uma menina Levada e sapeca muitas vezes E outras vezes Se veste de mulher Para enfeitiçar o coração bobo e mole Do homem mais forte e resistente Ainda e sempre É uma eterna menina Velha Muito velha Tão velha quanto eu E minha essência questionadora e analítica Nós nos conhecemos há séculos Acredito Nos afinizamos durante a explosão de algum planeta Na formação da área glacial Mas de gelados Ah, nossos corações nada Trazemos o fogo Elemento complementar Que aquece e traz vida à terra Na mesma medida que esquenta E faz borbulhar a água Nos complementamos assim De forma generosa Onde ela oferece chão para eu brisar E eu dou a ela água Para que possa mergulhar suas irrestrições Quando ama e precisa falar Aliás Saber ouvir é fundamental Nessa relação de solidões compartilhadas Falamos Ouvimos Rimos juntas Nas situações mais inusitadas Até que chega a hora O que não adianta mais falar É sobre aquela situação mal resolvida Dessa vez a minha amiga carinhosamente me liga e diz assim Amiga Aqui na geladeira tem uma garrafa de Coca-Cola E no fundo da gaveta Vem pra cá Eu vou Não pelo rum Muito menos pela Coca Embora a mistura dos dois nos provoque boas irrestrições Eu vou Porque ela me oferece o colo seguro e diz assim Chora Chora Aqui você pode chorar E ela chora junto comigo Minha dor não é mais solitária Eu tenho ela Minha amiga Ela é a amiga mais bonita e louca que eu poderia ter Sorrindo Enquanto eu ainda soluço Ela me pergunta assim Você já viu minha coruja? Sim Ela é uma bruxa E é fada também E como disse Vinícius em algum dos seus escritos O amigo nunca é perdido Mas sempre reencontrado Hoje depois de algum desencontro E do abraço de reencontro Eu posso te dizer Cisla Farane Eu amo você Leonel, meu aluno, fez um poema que se chama Desmistificando Poeta Nesse poema ele ensina O que é um poeta fazer poesia Monte as palavras simples Que estão dentro do poeta Monte as de forma que rime Como E faz quem é arquiteta Deixe o sentimento esvair-se Do teu ser Pegue papel e caneta Para poder escrever Como a explosão de luz nasce De repente na pessoa Sai do coração palpitante Vença um grande sobre a folha A vida que pinga É tinta Desbloqueia a mente Tirando o seu véu Tamanha riqueza inaudita Revelada em um papel Desenvolve-se no lapso Revela-se de tão de repente Um disparo Um raio Penetrando em uma mente Na verdade A poesia nunca esteve aí dentro Ela mesma escolheu Usá-lo como instrumento Tem verdade que o poeta Um poema não criou O poeta é um instrumento O poema é o autor Eu sou eu Apenas eu E sem mim Eu vim Fui eu E eu Eu fui sim Só eu Mais ninguém Foi eu Fui eu sem mim Apenas eu Apenas eu sem mim Apenas eu Só eu Mais ninguém E me perdi Bom gente Estou uma vez Você vem aqui agora Que há muito tempo Estou longe Do sarau E longe Então A minha vida Aconteceu vários Embaraços E coisas que Na vida a gente Acontece É normal Acontece na minha Na vida de vocês E um Um poema de gaslavos Que me tocou muito E eu queria Recitá-lo agora Para mim Foi bom Ele tocante Talvez para vocês Não tenha tanto toque E não lindo Não acho que vocês Vão tocar por ele Mas para mim Me tocou muito Vou recitá-lo agora Talhado para as grandezas De crescer Criar Subir O velho mundo Nos músculos Sente a seiva Do porvir Estatuários De corvoços Cercado de outros esboços Dizem dias Jeová Vai Colombo Abra a cortina Da minha eterna oficina Tira a América de lá Valeu gente Obrigado Ana De posse Você é minha Minha vulgaridade íntima Íntima Desconhecida Desconhecida Amada Amada Sem palavras Palavras caladas Caladas Mas ainda ditas Ditas por entre as portas Fechadas Fechadas Por seu coração Coração sombrio Sombrio Mas ainda vivo Vivo nos gestos Gestos vazios Vazios Por serem tímidos Tímidos Por serem Contidos Contidos Pelas portas Fechadas Fechadas Por seu coração A Ana Do refrão de Borela Estão aqui Diego Outra estreia Hoje Esse filme É Andoada Gabriel Carvalho Que vocês já devem me conhecer Eu queria Dizer pra vocês Galera Então Eu senti essa música O nome dela Não sou daqui Mas quem nunca se sentiu Deslocado Se sentiu Pô Sou daqui As pessoas tem valores Diferentes Todo mundo pensa Diferente da gente Mas aí Hoje eu aqui Cheguei meu lugar Atores Compositores Poetas Então Por moral Primeira vez que eu venho aqui Mas aí Isso aqui é demais Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não sou daqui Agora sei Deixa eu te ver Nunca entendi Essa dúvida É frequente Desde que eu nasci Talvez eu pertença O lugar Não eu sinto mais Quando o respeito Era recíproco E aí Não era paz Cadê o amor Que deveria Valeu mais que tudo Não sei se tá tudo perdido Eu me perdi no mundo E se eu vim parar aqui Pra trazer a mudança No meu trabalho Pode estar na última esperança Hoje Boa noite Boa noite Tanto eu faço Ninguém sorrida Se cumprimenta mais Eu sou teu pai Abraço O homem é mesmo salvou Eu disse que o tempo bate E eu te salvou Não há vocês De ver alguém Deixado na calçada E fica triste Se não sai pra madrugada Né Morou pra mim A igualdade De um lugar honesto Deixa que nem tudo Preciso Esquecer do rato Por muitas vezes Eu me vi Fazio aqui Tentei mas não achei O último pra sorrir O sábio homem é cantoado Que o tempo vai repetir Que ele faz certeza Que eu não sou daqui Entendeu? Olha pro mais Olha pro mais A tinta em sanidade Sobre a choque Na noite em balada Estreio é ótimo Verinho de gente Que sofre calado Espera a sexta Pra beber Cair e levantar Sempre a noitada E nem um beijo Na coroa dá Sorriso falso Aqui você vale O que tem na mão É triste ver os corpos Mais cheio do coração Que quando é merda É quando eu há A nova geração E desde vários Príncipes de refeição Que foram muitos Heróis da revolução Não foi bom Me ensinar A ver Tô pela missão Cada lado Mas no olhar Quando tu olha A minha festa Me faz pensar São os poucos Que restam A natureza Não lisa Desse jeito Vai lá Quando é difícil E por aqui Negócio de real Tô perdendo O povo que me resta Tendo mais preso Na bandeira Do que na planeta Até meu último Descrito Eu digo Eu vou mudar O caso tá errado Isso tem que mudar Eu tenho essa sensação De não fazer lugar Eu nunca vou saber Que só você dá pra esperar Eu nunca vou saber Que só você dá pra esperar Eu nunca vou saber Quem sou você dá pra esperar Eu nunca vou saber Quem sou você dá pra esperar Eu nunca vou saber Quem sou você dá pra esperar Eu nunca vou saber Quem sou você dá pra esperar Olha o seu coração, olha o seu irmão, olha o seu irmão, olha quantos artistas, ora quantos poetas, olha quantos músicos Galera, você tá lindo, tá lindo, tá lindo demais, o que eu acredito que tá lindo? Porque eu vivo lá fora, eu vivo na Babilônia, eu vivo na cidade cinza de aqui, é! Ninguém ama ninguém não, aqui a gente se ama, aqui a gente faz arte, aqui a gente faz música, aqui a gente faz show! Muito obrigado, muito obrigado, aí, coisa aí de correria, pá, coisa aí, a tendência é melhorar, valeu, obrigado! É, só pra contextualizar, né, um dia eu vi uma mulher com umas asas tatuadas nas costas, aí eu fiquei imaginando o que é que era aquilo, né, e aí eu acabei escrevendo, então o Eulírico acabou questionando uma série de tatuagens que eu vejo por aí, é, Miss Tattoo, ou Tato, Ela tatuou asas nas costas, imaginaria ela ser um anjo? Seria mesmo a criatura um ser de luz? Voaria ela por aí a nos guardar? Ou suas asas encobririam um ser que não se pode mostrar? Ela tem laços tatuados em suas pernas, seria ela uma figura embrulhada? Ou para algum incógnito amante terno presente? E sem os laços se solta e flana livre por aí? Ou com os mesmos se embaralha e se amarra eternamente? Ela tem flores por todo o corpo tatuadas? Seria ela o adorno do entorno do castelo que colora e perfuma quem passa por suas estradas? Ou incorpora astral jardim em pétalas e espinhos, com os quais defaça dores presentes de passados? Ela traz nos braços e pernas traços tribais? Compõe assim, pictoricamente, seu traje de guerreira? Faz assim sua ligação com seus deuses e deusas? Fortifica-se entre curvas e pontos a ponto de enforces e a quem lhe enfrente? Ou compõe a um amado uma sinfonia que toca, se a toca? Ela transcreveu na pele as notas que por aí entoa. Agorda ela que seu pássaro encantado lhe ouça e reconheça nela o amor eterno que ainda espera? Ou quer ser lida feito partitura onde a declaração maior lhe inspire e possa ser solfejos, cantos líricos, índios de guerra? Ela pintou, de alto abaixo de seu corpo, um amor dragão, que vez ou outra se transforma em borboleta? Será que um dia vai, enfim, ter asas como em tanto sonha? E vai poder, enfim, planar, subir aos céus, ser livre então? Ou vai fugir daqui em disparada, buscando um mundo que a ela não se oponha? A todas as que tem tatuagem, é, Patrícia, Sibila e companhia. Tantas palavras, meias palavras, nosso apartamento, um pedaço de Saigon, que disse adeus do espelho do patrão. Vai no estrela, iluminando toda essa cidade, como um céu de luz neon. Seu brilho esclarecia todo o som, às vezes você anda por aí, brinca de se enxergar, sonha para não dormir. E quase sempre eu penso em te deixar, e é só você chegar para esquecer de mim. A noite é seu. Olhe para o céu e vejo como é bom, vi as filas na escuridão. Espero você voltar no seu lugar. Valeu, Eric. E uma homenagem à musa de Saigon, a gente fez um poema, eu fiz um poema e quem vai declamar é Juliana Guida Maia. A resposta da musa de Saigon, sem o cantor de Saigon. Poema de Carlos Bruno. Sem você, sem Saigon. Nenhuma palavra, nem meia palavra, nosso apartamento alugado para novos amantes de Saigon. Nem me disse adeus, no espelho ainda ficam sendo escritos de batom, borrados pela solidão. Como vou ser estrela iluminando a cidade pequena, se todo meu céu carece do nosso amor neon? Meu brilho balbucio um novo som. Às vezes ainda ando por aí brincando de me entregar. Mas evito me acordar, só penso em dormir, pois só sonho ainda, é possível encontrar você aqui. E quase sempre eu tento não deixar você partir, mas é só o dia chegar para eu acordar o vazio em mim. Amanheceu, olho para o sol e não vejo nada de bom. Perderam-se todas as estrelas na falta de escuridão. Sem você, eu não posso mais voltar para Saigon. Esse aqui é um poema que eu fiz há muito tempo, mas tem a ver com a cintura, porque nós estamos na mesma coisa. Declaro a ti, meu amor, incondicionado. Juntos nesse caminho sem volta, no qual o ventre esfria, confunde-se com alforias artificiais. Noites em sonhos, amores em fãs, dias que se amassam. Sem você, a vida é impossibilidade, não um amor de fé. Os olhos se fecham e não vão ser pensados. Seu cheiro conforto e o resto é pouco forte. Os olhos em cadernos me preparam para o vazio. O ventre é para os poucos e atinge o confinamento. O lindo, espesso, ressignifica meu amor. Nos envolvemos e estamos juntos. Para todo o sempre, deliciosamente, estás para mim. Além do bem e do mal, eu te amo. Carreco, canteca, canteca, canteca... Ó o rapaz mais sério que eu conheci. Cíclico de fabricate. Ó dele, pode, vai. Puta que pariu, eu sou sério! Pela amada graça. Vamos lá gente, ó eh... Novamente eu estou aqui, Sarau, seu Deus, come aqui, eu vou encher. Eu gostaria de uma salva de palmas, que hoje eu estou fazendo humor muito honrado, porque eu estou fazendo humor com o Tiago Chapa. Porra, vai ficar difícil não dar caralho. Está sendo, né? Mas vamos lá, gente, voltando ao meu humor vintage. Eu acho que vou fazer uma poesia, então. Pode ser? Pode ser. Pode ser uma poesia? Pode, claro. Então vamos lá, vou fazer um poema, não que eu estou ali, é claro. Eu não posso fazer uma ridícula assim. Vai lá no banheiro, pra gente se beijar, lá no escurinho, pra ninguém desconfiar. Lindo, né? Desculpa os poetas aqui, cara, mas esse tanto aqui é maneiro pra caralho. Vamos começar a imaginar como é que é essa coisa. Porra, vai lá no banheiro, pra gente se beijar. Lá no escurinho, pra ninguém desconfiar, cara. Caramba, o pessoal vai no banheiro, com a mulher, entra dentro do banheiro e começa os dois. Aí eles começam a pensar, porra, vão apagar a luz, cara, senão a pessoa vai desconfiar da gente, cara. E se encontrar o quê? A pessoa sai do banheiro. Sai do banheiro, todo mundo olhando pra aquela cara de trouxa. E ninguém desconfiar de porra nenhuma. Cara, que coisa ridícula. Olha o próximo, alguém fizeram? Qual? Ah, tá, tá. Eu acho que eu sei qual que é. Vamos lá, então, o outro após aqui no meu filho. Eu acho que eu sei qual é. É louco no químico? É louco. Eu vou tomar uma moda aqui, porque ele fez um pouquinho de seus telas também, né? É, é. É, 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 é. É, festa da glória, é, cara. Qualquer festa que vem aí, existe um banheiro de químico, né? Cara, eu tenho muita pena das mulheres, e aí naquela porra, cara, eu tenho que fazer isso. Poxa, aquela porra, mulher de plantão aí, ó. Aquela porra é nojenta pra caralho. É mesmo. Além do mais balança. Ricardo! Aquela porra tem... Aquela porra daquele banheiro aqui, essa porra é nojenta pra caramba, cara. Porra, se eu fosse uma mulher, eu não sei como é que a mulher consegue sentar naquele banheiro aqui. A mulher, a mulher é uma ninja. A mulher é uma ninja. A mulher é foda, a mulher é ninja, por isso que a gente pega a mulher e... PEM 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 DELVO! PEM PEM DELVO, né? Porra, se eu fosse uma mulher, eu ia levar um funil pra car�, cara. Eu passando o funil na galera palhaço e chamando Êêê! Vou me jargon! Êêêê! Êêêêê! Galera, vai neau!